Enquanto o amor derrama boas químicas sobre o nosso corpo, o ódio derrama as químicas que nos adoecem. Existe a possibilidade de você perdoar? Não, eu não estou falando para você reintegrar a pessoa à sua vida. Eu estou propondo a substituição das lembranças ruins por algumas boas. Estou propondo a faxina emocional que arranca da mente o poder opressivo do ódio, da mágoa, do ressentimento. Perdoar é exercício de amor próprio, pois quem se ama nem cogita a possibilidade de nutrir e guardar sentimentos que possam fazer mal. Rancor, mágoa, ressentimento são sentimentos que fazem mal, pois fragilizam, privam o coração de se ocupar com sentimentos nobres. Amor e ódio são impulsos distintos, mas originários de uma mesma fonte. Ao escolher odiar, perde-se a oportunidade de amar. Enquanto o amor derrama boas químicas sobre o nosso corpo, o ódio derrama as químicas que nos adoecem. Então, existe a possibilidade de você perdoar? Obrigado.